Ah, paz e Deus com todos! Bom dia! Bom dia! Hoje eu esposo em casa, tá aqui já nos preparativos, gente, pra fazer o cafezinho da manhã pra gente. O que você vai fazer hoje? Esse é o manchinho. Vai fazer um lanchinho? O café da manhã vai ser... Esse aqui é o espãozinho que ele comprou, né? Fazer os baguetes. Só ele sabe fazer um bocadinho com molho de tomate, presunto e queijo. Já tá ali lavando a bandeja pra gente... Pra ele começar os preparativos, né? Começar o café da manhã aqui. Vamos aguardar. Que isso, Juan? É uma zebra. Mostra pro pessoal, mostra. É uma zebrinha, é. O papai tá fazendo o café da manhã pra nós. Hoje é dia do marido. Hoje é dia do marido fazer o café da manhã. Aí quando ele tá em casa, fica por conta dele. O desayuno. Desayuno aqui, gente, é café da manhã em castellano, né? Em catalão é esmorzar, né? Esmorzar. A gente tem que aprender, porque eu tô ensinando a Alice a ler agora. Aí eu tô aprendendo tudo em catalão, porque a Alice tá aprendendo a alfabetizada, né? Vai começar a primeira série. Agora em setembro, né? E ela precisa aprender a escrever em catalão, que é o idioma oficial aqui da Catalunha. Esse pão tá bonito, ó. Crocante. A massa dele tá bem crocante. E nós compramos esse pão aqui do lado de casa. Na padaria do lado de casa. Sai mais caro. Sai 60 cêntimos. Se a gente for até o Mercadona, sai por 35. Sai mais barato. Ninguém quis andar até o Mercadona hoje um quilômetro pra comprar pão. E é bom comprar na hora, né, gente? Esse pãozinho pra amanhã já não tá bom, não. Fica duro. Mas é uma delícia. Parece nosso pão brasileiro. Parece pão francês. Olha, gente, tá saindo o lanchinho caprichado. Falta só o orégano, né? Isso, você colocou também? Requeijão? Eu não passei. Passou requeijão. Filadélfia. Em alguns. É uma delícia. Parece uma mini pizza. Já coloquei a roupa pra lavar. Agora vamos passar o cafezinho. O pãozinho tá terminando de assar. Pra gente tomar café. Isso, tá pronto. O nosso bocadinho. Que maravilha. Bom dia, Alice. Você dormiu bem? Dormiu? E é, Juanzinho. Juanzinho vai sentar no cadeirão dele. Toma, toma. Come. Vamos tomar café, Juanzinho. Agora eu vou sentar pra tomar meu cafezinho da manhã. Vamos tomar banho, Alice. Vamos arrumar seu quarto. Essa semana seu pai vai pintar seu quarto de rosa. Vamos deixar tudo arrumadinho. Seu pai tá fazendo a comida. O Juanzinho tá enjoadinho, não quer ficar comigo. Vamos tomar banho. Vamos deixar sua casa toda limpinha. Arrumar os quartos, limpar tudo. O pai tá limpando a cozinha e eu vou limpando os quartos. Hoje o Juanzinho tá tão enjoadinho e aí sobrou pro esposo fazer o almoço, né? O que é que a gente fez de almoço hoje? E o Juanzinho tá aqui chorando. Tá no cobro. Tempo todo hoje aqui. O que é que o pai fez de comida? Nhoque. Nhoque. Olha, gente. Nhoque de batata com carne moída. Né, Juanzinho? Quer almoçar, filho? Vamos almoçar. Vamos? O Juanzinho dormiu, acordou. Quando eu tava limpando os quartos, acordou chatinho, né, filho? Tá com fome? Você tá com âmbora, tá? Você tá com âmbora? Tomou café, foi reforçado agora há pouco. Faz tempo de duas horas que tomou café. Comeu, a gente toda hora tá piscando alguma coisinha, né? Dormiu pouquinho, dormiu quase nada. Vamos almoçar. Mãe vai montar a mesa agora. Vamos dar mamãe a montar a mesa? Quando minha esposa cozinha, ele não deixa nada na pia. Ele já vai, né, lavando, cozinhando e lavando toda a louça. Aí termina de fazer a comida, já não tem mais nem louça, né? É. Fica tudo limpinho. A nossa torneira quebrou, gente. A gente vai trocar aqui agora. Ela já tava velhinha, né? Desde quando chegou aqui, ela tava com problema. Agora soltou ali. Minha esposa vai colar, vai arrumar aqui. E agora nós vamos almoçar. Vamos almoçar. Com a Zita aqui ainda chatinho, não quer ficar no cadeirão. Nós vamos comer nhoque de batata. Que delícia. Tá muito gostoso. E essa vai ser a sobremesa. Sorvetinho de natas com chocolate. Gostoso, né? Baunilha com chocolate. Baunilha com chocolate, né? Nem beber. Você quer? Vou fazer um curau agora. Com esse milho e um bolo. Gente, já debulhei meu milho. Coloquei a medida aqui de leite. Agora eu vou começar a fazer esse curau. E pra um litro de leite, eu coloquei duas latas de milho, né? Dois copos de milho, na verdade. Duas medidas. Tem gente que mede na lata, né, gente? Eu cortei aqui o milho. E medi no copo. Já coei todo o meu milho aqui, gente. E agora eu vou cozinhar. Depois eu vou acrescentar leite condensado. E já estamos aqui, gente, fazendo coral novamente. O outro foi um sucesso aqui em casa. E nós estamos aqui fazendo. O Abraãozinho tá me ajudando. E esse bagaço aqui que sobrou, olha, vou fazer bolo. Vou fazer bolo. Vou aproveitar, né? Pra fazer um bolinho também pra nós tomar um café da tarde. E já tá bom aí, Abraão? Tá engrossando? Cuidado aí. Pra não grudar no fundo, Abraão. E agora você já pode acrescentar o leite condensado. Já engrossou, né? Acrescentei uma lata de leite condensado. Porque a gente não vai colocar açúcar. Vai colocar só o leite condensado. Tá ficando, olha, delicioso, hein? O cheirinho tá bom. Primeira vez que a gente faz coral aqui na Europa. Cheiro bom, né? Que delícia, gente. Vamos fazer nosso coralzinho. Primeira vez não, né? Essa segunda já vez que nós estamos fazendo. Ai, gente, mas olha, o cheiro tá tão bom. Quero ver se eu aprendo a fazer pamonha. Quero aprender a fazer pamonha. Já tá todo mundo aqui, já sentindo o cheirinho, né? Cheirinho bom, né, Alice? Hum, cheiro bom de milho. E já está pronto o nosso coral. E já está pronto o coral. Coloquei aqui, gente, pra esfriar. Daqui a pouco eu vou servir pra família com um pouquinho de canela. E está pronto o coral. Feito pelo chefe, Abraão. Vamos sentar pra comer. Tá bom, Abraão? Muito bom? Pega a canelinha aí pra nós pôr a canelinha. Tá bom? Tá gostoso, hein? Delícia, né? Vou fazer mais vezes aqui em casa. É gostoso. Você gosta dele como? Geladinho. Frio, gelado? Eu gosto dele molinho, assim. A gente que sai do fogo agora. Tá gostoso. Juan tá assistindo o desenho. Você quer, Juan, um pouquinho de colher, Juan? Todo mundo de barriga cheia, gente. E eu já estou aqui nos preparativos pra fazer o bolo com esse bagaço do milho que eu bati no liquidificador. Para não jogar fora, eu vou fazer um bolo aqui agora. Você substitui ele pelo milho, né? Aí coloca um copo de flocão ou de milharina, o que você tiver em casa ou fubá. E eu vou estar deixando os ingredientes dessa receita aqui na descrição do vídeo. Que eu vou fazer rapidinho, né? Porque a hora passa muito rápido aqui. Pra que esse bolo possa ficar pronto rápido. Esse aqui é impulsor. Vem em saquinho separado assim, gente. As medidas. Impulsor é fermento em pó. Pra gente colocar no bolo. Vem medidas, assim, individuais. E agora eu vou começar a fazer esse bolo, né? Porque a galera que tá querendo comer bolo, vai tomar com cafezinho. Eu estou fazendo esse bolo, gente, na mão mesmo aqui com o fuê. E não precisa de liquidificador, porque o bagaço já está batido. E já está pronto o meu bolo do bagaço do milho. E agora eu vou passar um cafezinho, gente, aqui pra nós. Pra gente tomar. Comendo esse bolinho. Vou esperar ele esfriar pra gente poder comer. Já são sete e meia da noite. Ainda não escureceu por aqui, porque aqui só escurece lá pras dez horas. Nós estamos no verão ainda. E o verão só termina aqui lá pra setembro. Gente, o bolo ficou uma delícia. Vale super a pena usar o bagaço do milho, que você vai fazer o seu curau, o seu mingau. Você separa e faz um bolo. Fica uma delícia, olha. Foi um sucesso. Vou guardar aqui pra amanhã, pra pessoal tomar café da manhã. E já vou aproveitar que o tempo tá mais fresquinho agora. Vou levar as crianças aqui no parque um pouquinho. Pra sair um pouco de dentro de casa, né? E essas férias que nunca acabam. As férias, gente, só acabam aqui dia nove de setembro. As aulas vão retornar dia nove de setembro ainda. Eu já não sei mais o que inventar pra fazer com essas crianças. Já passeamos, já viajamos. Já fomos pra piscina, já fomos pra praia. Já levei essas crianças pra tudo que é lugar aqui. E as férias ainda não acabou, né? Não sei mais o que fazer. E já estamos chegando aqui no parque. Vamos ficar aqui um pouquinho. Tá vazio agora. Hoje tá mais fresquinho o dia. É, Juan. Vamos pro parque, vamos brincar, Juan. Hoje o dia tá mais fresquinho. Vamos ficar. Eu vou sentar aqui na sombra. Vocês vão ficar brincando aqui um pouquinho. Pera aí. Pera aí que eu vou descer você. Juan está agoniado pra descer. Pro chão, né, Juan? Poder brincar um pouquinho. Juanzinho já sabe balançar, já. Né, Juan? Tá ficando muito inteligente, tá, esse menininho. Tá ficando muito inteligente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.